Olá, meus amigos. Meu nome é Marcelo Pedreira, médico pediatra aqui de São Paulo, especialista pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Em breve estaremos juntos para discutirmos um tema muito interessante, muito instigante para todo pediatra, que é a respeito das cólicas do lactante. Então, nessa nossa conversa pessoal, nós vamos poder conversar desde o padrão normal de choro da criança até as alterações típicas da cólica. Vamos passar um pouquinho sobre o desenvolvimento do trato gastrointestinal e toda a sua relação que ele tem com a microbiota normal da criança nessa primeira fase da vida. E por fim, vamos discutir um pouquinho as cólicas enquanto um distúrbio gastrointestinal funcional e o que há de novidade em termos de manejo, não só em termos de uso de probióticos, como também de uso de preparações homeopáticas reconhecidas pelas agências regulatórias. Tá bom? Em breve estaremos juntos. Legenda Adriana Zanotto